Isaías 35, 3 diz Fortaleçam as mãos fracas e firmem os joelhos que estão tremendo. Quando servimos lado a lado com nossos irmãos, ficamos mais unidos e fazemos amizades que vão durar para sempre. Além disso, a confiança que temos nas bênçãos do reino de Deus fica cada vez mais forte. Quando fortalecemos as mãos de outros, nós os ajudamos a enfrentar situações difíceis e a manter um ponto de vista positivo do futuro. Ao mesmo tempo, isso nos ajuda a não perder de vista o que Deus vai fazer por nós. Assim, quando fortalecemos as mãos de outros, também nos fortalecemos. Como vimos, Jeová ajudou e protegeu seus servos fiéis em várias ocasiões. Pensar nisso fortalece nossa fé e confiança nele. Por isso, quando você estiver ansioso e enfrentar dificuldades, não deixe que as suas mãos se abaixem. Em vez disso, ore a Jeová e permita que ele fortaleça você. Segure na mão poderosa de Jeová e ele vai levar você até o novo mundo. e ele vai levar você até o novo mundo.